O senhor disse a essa CPI que abriu uma empresa para prestar consultoria no sentido de educação financeira. Não é verdade, a sua empresa nunca teve sequer referência a essa atividade. O senhor atuava dentro do Ministério da Saúde na DELOG, era inclusive substituto eventual do senhor Roberto Dias. O senhor participa de diversas, inclusive por iniciativa sua, diversas reuniões online, diversas ligações com um bando de criminosos, esteronatários, que queriam receber uma vantagem financeira na negociata com o Ministério da Saúde, exatamente com o setor do qual o senhor faz parte. Aí o senhor altera, o senhor simplesmente altera a configuração da sua empresa para adequá-la à negociata da qual o senhor estava participando. O senhor tem conversas com todas essas pessoas, como já mostrei aqui, a maior parte das conversas para a iniciativa sua. E o senhor tem a cara de pau de vir para essa CPI, para se apresentar como uma pessoa que de boa vontade apenas fez uma interface, que recebeu um contato de um amigo coronel, esse amigo coronel lhe pediu através de, enfim, alguma simpatia, que abrisse as portas para o Dominguete e daí para adiante nada acontece com sua participação. É zombar da inteligência das pessoas, é zombar. Não sabia quem era o Gelson, nunca falou com o Gelson, três ligações, uma delas é sua iniciativa. Se coloca como, enfim, um instrutor de educação financeira sem nenhum tipo de prova dessa atividade. Por favor, eu lamento muito, senhor presidente, lamento muito que a gente chegue a esse ponto, que a gente tenha no Ministério mais importante durante a pandemia gente tão desqualificada, gente tão interessada em ter vantagem financeira. E aí não tem, com todo respeito à defesa, não tem advogado que salve. Porque eu tenho certeza que o senhor não informou para o seu advogado que a sua empresa não tinha essa atividade dentro do seu descritivo. Tenho certeza que um bom advogado jamais ia deixar que o senhor sentasse aí para dizer que a sua empresa tinha uma vocação que não consta do seu estatuto, que nunca constou.